Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Ropes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e estou convidando vocês para participar das lives da Trovo. Antes de falar sobre o Baro, que o Baro trouxe, está o seguinte Todo domingo estamos sorteando kits, tá? Então esse kit aqui, que é de um Game Pass mais um mouse, é sorteado ao domingo Lembrando, todo domingo tem kits informática, kits dessas coisinhas, se fosse você, eu entraria na nossa live e ficaria assistindo É bem simples, assistiu a live junto a moedas, essa moeda você compra os bilhetes e sorteios E também é o seguinte, tem também, sem ser sorteio, na nossa lojinha da live, tem também itens para você assistir e resgatar eles Não é sorteio não, também tem outros que você vai juntando, moedas e você resgata os itens na nossa lojinha, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Baro que ele trouxe de interessante É o seguinte gente, se você quiser saber um pouquinho sobre a Trovo, é o local onde eu faço a live, tá? Deixa eu só dar um pulinho aqui primeiro, vamos lá falar com o Baro lá, vamos lá falar com o Baro Vou deixar o link para vocês aqui, o link da Trovo, aqui mesmo, aqui ó Aqui ó, tá? Biscando aqui ó, trovo.live.danrobson Aqui embaixo no descritivo tem um linkzinho, eu espero você na Trovo, tem live todos os dias Só assistir, juntar umas moedinhas, você pode participar dos sorteios Ou também juntar moedas para poder resgatar os itens e você recebe via correio E tem dancoin, que é dinheiro de verdade, que você recebe via pix, é só assistir a live, beleza? Vamos dar uma olhadinha no nosso Baro 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 O nome que interessante que temos aqui, vamos pular aqui ó Lembrando que o Baro tá gente, ele vem uma vez, a cada 15 dias, desculpa né Uma semana sim, uma semana não, ele vem às sexta-feiras né Sexta-feira da tardezinha aqui no Brasil, umas quatro, umas quatro horas não, acho que umas dez Dez ou onze da manhã, que ele vem E vai embora todos os domingos, tá? Vamos lá Nosso Baro está aqui ó, vamos ver o que temos interessante Olha só rapaz, já vem batendo assim, vamos lá, por etapas Skin de pistola 400 Ducati? Não, muito caro Prime, ui, isso aqui é bom viu Esse aqui é bom Ó Arma melezinha, toda usa, toda Esse aqui ó, faça possível você ter esse aqui tá? Beleza? Se você conseguir arma branca, tem que ter Rifle Veleza de recarga Esse aqui é bom pra coleção, mas assim Dá pra ficar sem A prioridade é aquele anterior, tá? Esse aqui principalmente Uh, Prime Continuity Hum É meu amigo Coisa ficou bonita pra cá viu? Você precisa ter os dois Ai ai ai, qual que é a prioridade? Esse é a prioridade, esse é a prioridade Depois esse Pega esse, você precisa desses dois? Pode, precisa, tá? São 700 Ducati Eu tenho 335, vamos ver lá Isso aqui já saiu da ombreira Tá? Você passa, bonito, meu Você tem isso aqui, você precisa disso aqui Aqui são o kit da ombreira Beleza Aqui, ui, bonitinho esse peitoral aqui, viu? Acho legalzinho Peitoral Aqui também as partes das pernas Que temos aqui também Outra parte, né? Da outra perna Pô, poderia fazer um kit direto, né? Scana Prisma Uh, aqui é arma É arma Não é nem skin, é arma Quantos Ducati estão marcando aqui? 15, 10 Ducati É carinho, hein? Mas pra maestria você precisa Relíquia Lex, lex Não, 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 não Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai Presença do Baro Ah, 1 milhão Poxa, é crédito, não é? Eu não tenho isso aqui? É uma postura, tá vendo? Eu vou comprar, vai Dá dó, mas vou comprar 1 milhãozinho Eu não tinha Opa, outro mod Prime Rifle Danifestado É interessante ter Eu não tenho, será? Eu não tenho É, eu vou ter que comprar isso aqui, ó Porque, é Que isso aqui é armadura do Cubrow Do Baro 500 Ducati Não, aí primeiro o mod Certo O que temos aqui? Ah, um brinquinho Aqui, um passa O que nós temos aqui? Rapaz, tem uma paletinha de cores aqui embaixo, hein? O hidroide aqui Também é uma skin É uma skin Tá? Deixa passar pra lá Assim andana de... Eu acho bonitinha assim andana, cara Eu comprei, tá vendo? Eu achei bonitinha O que temos aqui? Redimer skin Eu gosto de jogar redimer, meu Mais 350 Ducati Não dá, não dá Optical skin Aqui também é uma skin Vem uma arma só por enquanto, né? Uma arma Não dá Ah, aí paletinha de cores Vale a pena 220 Ducati É um preço razoável Legal Vale a pena pegar Ah, emblema Não põe no ombro, né? Né? Esse foi tudo Ducati, né? É baratinho Tudo bem Aqui uma decoração Só se tiver sobrando Ducati Um pôster também Acho bonito Esse pode ser legal, meu Pode colocar na nave Sem Ducati E aqui Uma arma? Não Não é uma arma É É Mas vai ser a 13 Não posso usar Com visual distinto Dessa arma Arremesso A Halicar Quimérica Apresenta um estilo único Ah, interessante Mas É mais ser a 13 Essa conta aqui vai ser a 10 Bom Pra mim a única interessante Que falta pra mim é esse aqui, tá? Então, gente Prioridade Compre Prime Continuous Depois o Prime Pressure Point Não é tão essencial Tá? Mas esses dois sim Com certeza E a parede de cores, tá? Qual que seria a ordem que eu compraria? Compraria Palme Continuous Pressure Point Scana Prisma E A parede de cores Se sobrar Ducati Você compraria esse aqui O resto Dá pra sobreviver sem Bom O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou só mostrar aqui pro pessoal que não sabe Como transformar Ducati Você vem aqui Vai pegar itens Prime Prime Style Eu vou colocar aqui, ó Adquirido Lembrando Tudo vale platina, tá, gente? Só tem que saber vender O que não tem muito preço Ó Uma Horthos Eu vou vender Horthos não é tão cara Tá vendo aqui, ó Tá? Hum Rubico não A Baza Poderia vender umas duas Baza também Não vai fazer tanta falta A Brattonzinha Posso vender uma A Nikondi Posso vender uma também São tudo isso que vai virar Vai virar Ducati, tá? É algo que viraria platina Mas Pantera Eu vou vender duas Pantera não tá tão Sofisticada não Redime não Redime não Seria da VAR também Não vou deixar Seria da VAR Bronco Broncozinha É Custa pouquinho Ah cá Bronco A Boston A Corinthians Posso vender uma A Corinthians também Tá bom Tá? Vou vender aqui ó Vou ter Ducati suficiente Pra comprar E sobrar um pouquinho Tá bom? Feito isso aqui Lembrando Pra consultar Tem um site específico Pra você consultar os preços Do Dos itens, tá? Na dúvida Você entra na nossa live E a gente pode te informar Ahn, bom Lembrando né Isso aqui é muito cheio Vou comprar isso aqui E comprar 140 mil Sobrou 400 mil Ducati Vale a pena comprar alguma coisa aqui? Eu vou comprar esse postezinho Pra decorar minha nave Eu achei bonitinho Eu não tinha O resto Eu sobrevivi Sobrevivo sem Beleza gente Espero que tenham gostado do vídeo E nada mais nada Vou deixar vocês aqui ó Deixa eu só pegar aqui Pra vocês Tá? Então eu espero que vocês possam Estar assistindo nossa livezinha aqui Beleza? Ahn Temos a live segunda Deixa eu pegar o horário pra vocês também Aqui ó Deixa eu pegar aqui nosso pra vocês Deixa eu pegar os horários aqui ó Ó, o que a gente tem gente ó A gente tem sorteio tá? Então eu tenho sorteio agora Essa... Todo dia tem sorteio Além de tudo Tem sorteio todo dia Ontem sorteamos Pacote de formas Tem Dumbox também Especiais Tá? Que a gente sorteia também Vale a pena Nossa rapaz Tem muita coisa Aqui nosso comodinho Quando você entrar na nossa live Você pôr exclamação moeda Tem uma lojinha nossa Isso no chat da Trovo Beleza? A cada 5 minutinhos na live Você ganha uma moeda E essa moeda você usa Pra comprar os bits de sorteios E tem uma lojinha nossa também A lojinha rapaz Tem esses itens também hein rapaz Da lojinha você juntou Assistiu a live Junta as moedas Você recebe os kitszinho lá Tem todo um monte de itens na loja Tem o airframe Tem armas Juntou O da lojinha não é sorteio Juntou moedinha Só você retira Esses aqui são sorteios Que a gente faz todo o final de semana Todo domingo Beleza gente? Espero que tenham gostado do vídeo Ah e falar sobre os horários da live tá? Aqui são os horários da live tá? Tem de meio dia até as 23 horas De segunda a sábado E domingo das 4 até as 11 horas Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Espero que você venha Pode fazer nossas livezinhas na Trovo Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like no vídeo Espero ser na Trovo hein Tchau